A Prefeitura de Inac trabalha para melhorar a sua vida como cidadão. Por isso, implantamos o programa Morar Legal. Com ele, vamos regularizar mais de mil imóveis, trazendo desenvolvimento por meio da regularização fundiária. Nesta primeira fase, quatro núcleos serão contemplados. Os moradores das comunidades da Caixa d'Água, Cruzeiro e Campo, Embratel e Rua de Baixo e Campinho poderão regularizar os registros dos imóveis em cartório. Sem burocracia. Tudo isso só foi possível graças ao sentimento de respeito que temos por você. Prefeitura de Inac. Evoluindo com trabalho, união e amor.